Bom, 13 de agosto fechou com saldo positivo, Paranaíba também terminou em 2022 com saldo positivo de contratações. O Alex Santos tem mais informações. E Paranaíba registrou no mês de novembro de 2022 um total de 375 contratações. Também foram registrados 327 desligamentos. O saldo de vagas de emprego no município ficou em 48, sendo que por mais do mês consecutivo o saldo foi positivo. Os números são do CAGED e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A agropecuária teve saldo de 18, com 56 admitidos e 38 desligados. O comércio ficou com saldo negativo. Foram contratadas 86 novas pessoas e desligados 88 trabalhadores. Já a construção civil ficou com saldo de 13, com 24 contratados e 11 demitidos. A indústria teve saldo negativo de menos 8. Foram 65 contratações contra 73 demissões. No período, o setor de serviços foi o que teve o maior número de contratações, 144 e também o maior número de demitidos, 117, um total de 27 vagas. Até novembro, o registro do CAGED aponta 5.338 admissões e 4.452 demissões, com saldo de 886. E o caso, o registro do CAGED aponta 5.338 admissões e 4.453 demissões, com saldo de 5.331 demissões.